Olá, mulheres em campo! Cobiçada por 32 seleções que vão disputar a Copa de Futebol Feminino este ano na Austrália e na Nova Zelândia, a Taça do Mundial foi apresentada hoje ao presidente Lula e à ministra do esporte, Ana Mose. Durante o evento aqui em Brasília, o presidente assinou o decreto para incentivar o futebol feminino no Brasil. Além de investimentos, a iniciativa prevê estratégias para descobrir novos talentos. Memória e Justiça foi realizada hoje em Brasília a primeira sessão da Comissão de Anistia 2023. Após anos sem atuação, a comissão agora volta a trabalhar pela reparação histórica de perseguidos pela ditadura militar. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, reforçou a importância da busca pela verdade e reconhecimento das injustiças praticadas pelo Estado brasileiro. Celebrar a cultura Vestido em 2019 e recriado no primeiro dia do governo Lula, o Ministério da Cultura voltou. A reinstalação do letreiro na fachada do prédio do Bloco B da Espanada dos Ministérios reuniu a comunidade artística em um ato simbólico, um marco para a retomada da pasta como prioridade para o desenvolvimento do país. E o Porto Globo de hoje fica por aqui. Fica com a gente nas redes sociais.